Salve galerinha do canal, tudo beleza com vocês? Bom comigo, tá tudo tranquilo, graças a diar Espero ir com vocês também, hein? Vídeos de novo no canal subindo pra vocês aí Mais um vídeo nesse ambiente aqui, faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês assim, né? Gravei o último agora aí, que foi a questão do sorteio que eu vou fazer pra vocês aí Não esquece, tá? Segue o Instagram, arroba lucasvillasbruce Tem que seguir o Instagram e tem que ser inscrito no canal, tá? Assim que o canal bater 100 mil inscritos, vamos fazer o sorteio ali das 3 camisas do tiozão do KLE Nosso parceiro aí, né? Que já fortaleceu com a gente aí na compra de equipamentos na época da XJ6, tá? Gente boa demais, temos vídeos gravados com ele no canal, pode procurar que vocês vão ver aí O cara é chave demais, tá? Então, eu quis pegar aquelas camisas pra fazer esse sorteio pra vocês Não é pra poder ganhar inscritos, de certa forma, né? Claro que é um desafio que eu tô lançando pra vocês Então eu tenho que ganhar inscritos, bater os 100 mil pra gente conseguir chegar lá Porém, também ajuda aquela galera que não tem condição pra poder comprar uma camisa Às vezes não tem, tem um menininho aí que tá assistindo o canal que não tem dinheiro A mãe não tem dinheiro pra poder pagar uma camisa dessa Então, vai ganhar de graça, porque eu vou pegar tudo direito, o endereço, tal Vai ganhar de graça mesmo, não vai pagar nada O envio vai ser por minha conta, tudo, tá? Então, tamo junto aí Então, fortalece, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Deixa o likeão monstro aí e segue o Instagram Arroba LucasVilasBruce, porque eu vou usar o Instagram pra fazer o sorteio Então tem que ser seguidor do meu Instagram Arroba LucasVilasBruce, é isso aí, valeu? Então, é isso aí, deixa o likeão monstro e tamo junto Bom, como o título do vídeo tá informando pra vocês aí Eu vou mostrar pra vocês acessórios novos que chegaram pra gente E quem foi que mandou? Claro, de sempre, nosso parceiro aí ArrobaPerformanceMurilo Segue o Instagram dele, fortalece lá, tá? Você que quer equipamentos pra sua moto, acessórios Procura aí, pega o celular Coloca aí, arrobaPerformanceMurilo Segue esse Instagram e vê lá os acessórios Enfim, tudo que tem lá que você pode utilizar na sua moto Seja ela esportiva ou não, tá? Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu já ganhei, tá? Que eu não coloquei na moto, tá? Mas tá aqui guardadinho, ó Ó que top esse tanque pad frontal aqui pra moto Estilo... é... Estilo como é que fala? Carbono, né? Aço carbono, coisa assim do tipo É top demais Olha o efeito que ele dá Deixa eu aproximar mais Deixa eu ver se pega a... A claridade, ó Acho que ficou legal assim, não foi? Ó Top demais, né? Tanque pad frontal Pra sua moto aí Fica top Chave demais Esse chaveiro exclusivo da GSX Que é minha moto, no caso Que ele mandou pra mim, né? É minha moto A GSX-R Que é a Sred Top demais, né? Então tá aqui Esse acessório e muito mais Você pode encontrar lá Então segue o Instagram ArrobaPerformanceMurilo Tem tudo BolhaPuig Tem... Deixa eu ver o que mais Tanque pad Como tem na nossa moto Que é nosso patrocinador Ele logicamente, né? Tem o que mais? Deixa eu ver Tem vários acessórios Chave... Chave... É... Virgem pra você colocar na sua moto Colorida, azul, vermelho, branco Enfim, todo tipo de acessório Você encontra lá Chame ele no direct No Instagram Pergunta se tem um acessório Que você deseja comprar, tá? Então... Pra não demorar muito Ganhamos... Foi enviado pra gente aqui Dois acessórios, tá? Novos Que é pra ser instalado na Nossas Redeira, tá certo? Bom, vamos lá Ó, o pacote tá aqui Eu já abri, claro, pra ver, né? Ó De Murilo, tá vendo aí? De Murilo pra Bruce É isso aí, tamo junto Eu abri pra dar uma olhada Logicamente, né? Vou mostrar pra vocês aqui Ó Que top! Primeiro acessório Que foi enviado pra gente Que é dois acessórios, né? Mas o primeiro que eu vou mostrar pra vocês Ó Que chave São os pitos esportivos, ó Não é só... Isso aqui não é só a tampinha do pito, não, gente É o pito completo, ó Pra ser instalado isso aqui Tem que retirar O pito original da moto Que tá na roda, né? Tira, porque a roda não tem câmera Vale ressaltar isso, tá? Não tem câmera Ó Aí você tira... Deixa eu tirar ele do saquinho Pra vocês verem melhor Você tira aquele original da roda E bota esse aqui E a Bruce, mas por que trocar por esse? É só porque é bonitinho azul? Não, não é por isso só não, tá? É pra trocar Porque aquele pito original da moto Pra você calibrar o pneu É horrível É muito ruim Porque na hora de colocar Na calibrador do posto, né? É muito ruim Porque pega no disco da roda Do freio e tudo mais Então é ruim Esse aqui facilita muito a vida, ó Porque enquanto aquele é pra cima assim, ó Aquele que nós temos na moto É pra cima Aquele preto, né? Pra cima Aí você tem que vir com O calibrador aqui assim Esse aqui, ó Tá vendo a base dele como é? Ele é retirado dessa base aqui, ó Esse feixinho, ó Esse parafuso aqui Ele fica pra dentro da roda Fica dentro da roda, né? E esse aqui vem por cima da roda E aí é enroscado aqui, ó Enroscado E olha que top chave Como é que fica E ele fica pro lado assim, ó Então você vem com o calibrador Do pneu do Calibrador, né? Do posto de gasolina Ou qual seja Da oficina Você vem aqui, ó E encaixa aqui Você pode tirar aqui, ó Tem a tampinha top chave também aqui, ó A tampinha com borrachinha aqui dentro Pra poder não Não vazar Tem a borrachinha aqui também Pra poder aderir lá No furo da roda, né? Da jante lá Pra poder não arranhar nem nada Ó que top demais Aqui você aperta aqui Tá tudo certinho, ó Aí vem aqui Tirou aqui, né? Veio com o calibrador Calibrou aqui bonitinho Não tem aquela preocupação Ficar enfiando Dobrando o cabo nem nada, ó Chegou aqui Verdou aqui, ó Ó que top De uma roda E da outra também, tá? Tudo certinho aqui, ó Rodar os dois, ó Como tira aqui Vou tirar o de cá também Pra vocês verem, ó Aqui fica essa parte Fica dentro da roda E tudo mais, ó Top chave Demais E ele tinha Tem várias cores, né? Só azul não, tá? E aqui serve pra várias motos, tá? Que as perfurações São sempre iguais, certo? Então pra várias motos Qualquer modelo de moto Que você tem aí Moto esportiva, né? Você vai conseguir colocar Esse pito aqui Tá certo? Tem várias cores Azul, vermelho Tem o dourado Que é top demais Por que eu peguei azul? Porque azul Ele contrasta na roda preta E se futuramente, né? Novidade aí Se viemos a pintar roda De qualquer cor que seja O azul fica top Chave demais E combina com a cor da moto Que é azul, né? Bom, tá aqui O pito esportivo Lateral, tá? Pra vocês aí E olha o que chegou Mais aqui pra gente Olha pra aqui O que é isso? Ó Isso aqui é o reservatório De fluido de freio, ó Aqui são os equipamentos Que pra colocar aqui dentro, né? Do reservatório Dentro não Pra instalar aqui, ó Tem o suporte Vem com o suporte curvo Pra você que sua moto Precisa de suporte curvo E o suporte reto Também tá aqui, tá? Depende da sua moto aí Você vai usar um desses suportes Aqui, tá certo? Aqui vem, ó Que top Esses alongadores aqui Que se você observar Nas XJ Nas Reds, por exemplo Ele vem E aqui é o universal Vou, galera Pra pegar em qualquer moto É o universal, tá? Então Você pega Vale ressaltar Que é do Da marca Deixa eu olhar pra vocês aqui, ó Pra mostrar direitinho Aqui os parafusos Você já sabe Que é pra poder tampar, né? Fazer as tampas aqui Pra poder ficar top Chave Nessas partes aqui Que vem o enroscamento, né? E aí É Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Se vai focar ou não Deixa eu ver aqui Pelo celular Que todo mundo com o celular aqui também É da, ó Rizoma Não sei se focou direitinho aí Aí Rizoma, tá vendo aí? É da Rizoma Douradão Top Chave Imagina isso aqui Nas redeiras, tio Como é que não ia ficar, ó? Ia ficar top chave Demais, ó Então aqui é o suporte Que vai segurar Deixa eu pegar aqui pra vocês, tá? Que vai segurar Tá tudo bem embaladinho Tudo bem embaladinho Plástico bolha, ó Pra não ter problema de De quebrar e tudo mais E vale ressaltar Entrega em todo o Brasil, viu? Os preços são excelentes Chega lá no Instagram dele Fala, ó Eu vi no canal do Bruce Ele falou que é ter um desconto Top chave Se eu falasse que veio por ele Vai ter um desconto Top chave Murilão Dá um desconto Top chave pros caras aí, viu? Que merece Tamo junto aí, ó E aqui o reservatório Olha que top, tio, ó Que lindo Aqui vem o nome Rizoma, ó Com os... Use online Dot, brake Fluid Made in Thali, ó Que top chave demais isso aqui Eu tô pensando Se eu vou instalar na esredeira Ou não vou instalar na esredeira É isso Ah, porque, Bruce Você tá pensando se vai ou não vai Porque eu curto muito a moto original Usar... Eu... Vocês lembram da época da XJ, né? Pouca coisa eu troquei nela Porque eu gosto das coisas originais da moto, tá? Mas algumas coisas eu vou trocar Porque eu sei que vocês gostam E vocês curtam Isso aqui eu vou decidir Se eu vou botar ou não vou E depois vocês vão ver Se eu vou colocar ou não vou Tá certo? Então, isso aqui, ó Fica preso entre a moto, né? Que é pra poder suspender Aqui vai prender aqui, ó É pra poder suspender Esse acessório aqui Tá certo? Fica preso lá, enfim Aí tem uma organização aqui Deve ficar mais ou menos assim, ó Tá? Certo? Fica top chave demais, ó Então é isso aqui Aí aqui o fluido de freio, né? Ele vem aqui dentro E você pode verificar o nível dele por aqui Isso que é o mais top, ó Aí aqui tem o medidor Tudo certinho, ó Tá vendo o medidor aí? Não sei se vai dar pra enxergar direito Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui uma Pra escurecer mais Não, vai ficar ruim Deixa eu ver se foca aqui na câmera No celular Eu acho que aí deu pra focar, né? Eu acho que deu pra ver direitinho aí Aí pronto, aqui, ó Aqui tá escrito, ó Máximo E embaixo Mínimo Ele vem um marcador Tanto de um lado Como do outro Ele vem um marcador Que você deve colocar A quantidade de fluido de freio, tá? Então não tem erro nenhum aí, ó Fica top, fica chave, ó Demais, tá certo? Então não tem erro Deixa eu colocar um 360 Aqui pra vocês verem, ó Como ele é O 360 graus dele aí Tá? Esse acessório top Que você encontra lá em Arroba Performance Murilo Aqui, ó As perfurações Tudo vedadinho Bonitinho de borracha, ó Pra poder não vazar nem nada Tá? Então Tudo em chave allen, ó Os parafusos dele Então tá aí, ó Acessório pra vocês, né? Que é aqui o Reservatório de suporte Reservatório de fluido de freio Tá aqui, ó Pra vocês aqui E as E o pito esportivo lateral Ó Que top Demais, né? Então estamos aí Com esses acessórios aí Esse pito aqui Com certeza eu vou instalar Nas redeiras, tá? Futuramente Não logo agora, certo? Porque eu vou esperar Quando for trocar o pneu Eu já vejo o seu pinto A roda logo Aí vocês vão escolher A cor da roda, né? Já pode deixar palpite Se quiser, tá? E vamos colocar esse pito aqui E vamos pensar Se tiver que colocar isso aqui, tá? Esse reservatório de fluido de freio Certo? Então Vocês viram aí Pra você que quer Comprar acessório Como eu falei Top Chave E com preço bacana Acesse aí Desde tanque pad Lateral Frontal Adesivos Deixa eu ver o que mais Reservatório de fluido de freio Pito esportivo Lateral Vários Muita coisa Chave de moto, né? Virgem Pra você colocar Pra fazer uma cópia de sua chave Enfim Tudo Tudo Chaveiro Tudo mais De acessório pra moto Bolha Puig Você encontra em Arroba Performance Murilo Segue lá o Instagram dele Chama ele no chat direto Tá? No É um chat direto lá no Instagram Vai com ele no No privado, né? Lá bonitinho Na mensagem No direct Na verdade, né? Me perdoou a palavra agora aqui Mas no direct Chama ele Conversa Vê se tem acessório que você precisa O equipamento que você precisa Pra sua moto, tá? É... Enfim Então segue lá Fortalece E não esquece Pra ganhar aqueles brindes Aquelas três camisas do chuzão Os chaveiros Enfim Acesse aí meu canal Que já tá mostrando meu canal Então se inscreve no meu canal, tá? E me segue lá no Instagram Arroba Lucas e Lasbrus Só vai poder participar do sorteio Assim que o canal bater 100k de inscritos 100 mil Que completamos mais de 50 mil inscritos, né? Ultrapassamos Graças a Adjai A vocês também que Fortalece geral E ultrapassamos 100 mil inscritos Vamos fazer o sorteio dos brindes, tá bom? E vão ter mais brindes Vão ter camisa do meu canal também, tá certo? Tamo junto Obrigado pela força O vídeo não ficar muito longo É nozes Obrigado pelo fortalecimento de hoje sempre É Deus na frente Nós no vácuo Um beijo pras minas do canal Um abraço pros manos É nozes Tamo junto Valeu pela força Até indo nessa Valeu e tchau Fui É nozes Brigadu É pela força É nozes Valeu